Música Dá oi pro meu vlog, Lucas. Dá oi pro meu vlog. Chegamos em São Paulo. Estamos aqui, gente. Tá chovendo. Mas eu acredito que ainda não vai chover amanhã, né? O hotel que a gente pegou não é perto do Allianz Parque, mas não tem problema. E está um trânsito lascado, mas tudo bem, né? Faz parte. Música Música Eu não sei nem se vocês estão me enxergando. Mas agora são... Que horas são, Lucas? 10 para 6. 10 para 6. São 10 para 6. A gente tinha ido na 25, V. É bem rápido. E agora a gente está indo para o hotel. Chegando aqui no hotel, eu estou falando meio baixo porque a gente está na recepção. Deveu um pouco para chegar porque está muito trânsito. Mas, tipo, muito trânsito. Mas é isso. Gente, está muito frio aqui em São Paulo. Tipo, muito frio mesmo. Ai, é que eu sou frio ainda, mas, tipo, eu estou com muito frio. Será que não é? Eu estou com medo de ter que ir com blusa, tipo, amanhã para ficar na fila. E na hora do chão fazer muito calor. Ai, gente. Tchau, tchau, tchau. A gente está aqui no quarto, já no hotel. Das canas que eu e o meu irmão no quarto. E os meus pais no outro. Mas não, gente. Eu não sei carregar mexinhos. A gente ficou na frente do shopping Morumbi, ó. Olha que vista linda a gente pegou, gente. Que linda, né? Nossa, eu vou tirar uma foto aqui nessa janela de manhã. Muito linda a vista. Aí aqui tem um espelho. E é isso, né, gente? Agora tem o meu irmão ali, o banheiro. E é isso. A gente vai agora deixar as malas e ir para o shopping comer, né? Porque eu estou uma hora de ter de fome, eu não comi nada de tarde. Saí de casa era duas horas, uma hora e meia da tarde. Você sabe se vai fazer aqui? Não, nem sei. E cheguei, tipo, agora, sete horas da noite aqui em São Paulo. Porque estava muito trânsito, a gente perdeu muito tempo no trânsito. A gente foi ainda na 25 e a gente foi pegar meu irmão em Campinas. Enfim, a gente só chegou agora. E eu estou morta, muito morta de fome e eu não vejo a hora de comer. Ai, eu sei porque se eu sei isso, todos os youtubers fazem. Gente. Ai, que sono. Gente, eu preciso mostrar para vocês a sacada. Ai, bati-me pra mim. A sacada desse papel. A gente vai jantar agora, a gente acabou de fazer os pedidos. E eu vou mostrar depois a comida que a gente pediu. Gente, eu tô morta, eu tô morta. De cansaço da viagem. Mas amanhã vai estar tudo bem. Gente, olha que legal. Eles colocaram caminhão de cartel. Gente, eu já jantei já. E agora eu tô super feliz porque eu recebi uma notícia. De que criaram um FC pra mim, criaram um Vine pra mim. Eu tô tipo... Porque normalmente eu só faço isso com contores famosos. Enfim, eu tô precisando de uma coisa esbojada. Muito obrigada pelo carinho. Minha família tá falando comigo, então eu já vou, tá? Gente, já tomei banho. E eu já deitei, já coloquei pijaminha. E agora eu só vou deitar e dormir. Meu irmão tá vindo. Vou lá atender a porta. Voltei, gente. Agora são... Que horas são, você sabe? Agora são 10h30 e a gente já tá indo dormir. E é isso, gente. Eu já tô aqui, já, na cobertinhazinha. Aqui, na cobertinhazinha. E a gente se vê amanhã. Acabei de acordar, são 7h da manhã. Tô toda... Meu cabelo tá toda bagunçada. Gente, olha essa vista aqui. Incrível, né? Enfim, eu vou agora... Meu irmão tá dormindo aqui. Quer dizer, ele acordou. Mas ele quer voltar a dormir. Mas eu vou dar uma vez de tirar ele da cama, acordar ele. Porque a gente vai tomar café da manhã. E a gente vai lá pro Allianz Parque, finalmente. Ai, eu tô muito nervosa. Gente, eu já tomei café da manhã. Eu não gravei, porque eu tava muito corrido. Então eu resolvi não gravar. Mas eu já tomei café da manhã. E agora eu tô no quarto do hotel. Eu terminei de fazer maquiagem bonitinha. Pra poder ir pro show. São agora 7h58. Então eu vou chegar lá umas 8h. Eu já vi... Eu já vi meninas aqui do meu hotel. Com moletom do BTS. Enfim, eu acho que elas vão também. Então, creio que vai ter gente. A minha amiga minha falou que a fila que tava ontem foi toda embora. E eu não sei porquê. Eu espero que seja de verdade. Porque aí não vai ter muita gente, né? Mas, enfim. Estamos aqui na fila, gente. E muito grande a fila. Tipo, muito grande. Sem noção. Muito grande. E tipo, tem muita gente vendendo coisa. Muita gente com camisa. Muita arma, assim. Muito legal. E a gente chegou... Cara, são... São umas 9h11. E agora a gente só vai abrir as 3h. Então é isso. Gente, as armas aqui, elas tão distribuindo o cartãozinho do BTS. Super legal. Super fofinho. E a fila andou um pouco, né? Mas não sei. Vamos ver ainda. Música 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 Então essa é a música dele, né? Aham. Dentro do estádio, que é uma poeira. Essa ponta aqui do negócio. A gente pegou até perto. Tá bom? A gente quer ação agora. Pera aí. São mais ou menos... São 4h15. São 4h15 agora. E o show só começa às 7h. São 5h15. O show só é uma pinha. São 5h. Só para ismã. São 5h15. São". Beиж Nao. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Eles são bonitos pessoalmente, gente. Eles são tão lindos pessoalmente. E eles cantam tão bem, mas tão bem. Tipo, gente, sério mesmo. Dão, são muito. Eles são muito carismáticos, mas tipo, muito carismáticos mesmo. São amor... Gente, eles são um amor de pessoa. Assim, ai, gente, eu amo eles. Foi muito bom eu ver eles falando em português. As músicas estavam incríveis. A vibe do show estava incrível. Enfim, eu vou falar sobre isso mais tarde ou em outro vídeo. Mas, gente, eu amei muito. Foi muito boa a experiência. Eu espero que eles venham no Brasil de novo. Porque eu vou querer ir. Enfim. Gente, se vocês tiveram a oportunidade de ir, caso eles venham no Brasil. É sério, gente. Vocês têm que ir. Porque o show é incrível. É muito bom. E agora eu vou apresentar, né, a surpresinha. Que é o segundo item. Que é a surpresinha. Que é assim. Agora eu tô pensando em fazer. Sempre quando eu vou gravar algum cover em coreano. Normalmente eu vou gravar o cover em coreano antes. E depois eu vou gravar a versão em português. Caso a versão em português fique boa, tá? Então, eu vou começar a priorizar agora os covers em coreano. Porque os covers em português, eles são bem difíceis e trabalhosos de fazer. E como são bastante hateados. Às vezes eu acabo, né, assim, dando uma desanimada. Mas eu vou continuar trazendo eles no canal. Não se preocupem. Porque tem muita gente que perguntou pra mim do meu cover de Boy With Love. Se eu vou trazer a versão em português. Traduzida, né, adaptada. Sim, gente. Eu vou trazer ela. Caso a tradução fique boa, tá? Não se preocupem. Enfim. Vai ser isso, gente. Era só isso que eu queria avisar. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.